Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepal Pena Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As inundações em zonas ribeirinhas do Rio do Douro persistiram até sábado da semana passada, devido à necessidade de descargas da barazes. O Rio Douro galgou hoje as margens e inundou zonas ribeirinhas do Porto. A zona de Miragaia foi das mais afetadas pela subida da maré e pelas chuvas intensas provocadas pela depressão Elsa. A Autoridade Marítima está a proceder ao controlo do nível da água e das descargas das barragens a montante do Douro. O que estamos a fazer é conjugar nesta fase, diminuíram-se os caudais da primeira barragem, porque a própria água da maré faz aqui um aumento de cerca de 3 metros. A partir das 9h45, mais ou menos, a maré começa a vazar. A água aqui neste local irá chegar, neste momento está pelos 80 centímetros, é provável que chegue a 1 metro, mais ou menos, e depois espera-se que ao longo do resto da manhã comece a descer com a maré. Iremos nessa altura provavelmente incrementar a descarga da barragem, porque é necessário escoar toda a água acumulada. As inundações em zonas ribeirinhas do Rio Douro deverão persistir ao longo do dia de hoje e no sábado. Durante o dia da manhã vamos continuar a ter esta situação. Em termos de previsão de chuvas, a chuva irá diminuir, o que é bom, mas, como referi, há necessidade de ir esgotando a água que está acumulada nas albufeiras e essa água nas albufeiras vai sendo libertada porque algumas delas estão a atingir o seu máximo. A passagem da depressão Elsa em deslocação de norte para sul provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido, e deixou 70 pessoas desalojadas, registrando-se até à manhã de hoje mais de 6.200 ocorrências em todo o país. O presidente da República de Portugal disse que o país tem uma política externa muito consistente. Marcelo Rebelo de Sousa fez esta declaração à margem da reunião anual do Conselho da Diáspora. Nós temos uma política externa muito consistente. É muito antiga, é muito coerente, vai para além de presidentes da República e de primeiros ministros e de ministros de Gostos e de governos. E isso é muito bom porque os nossos aliados, os nossos parceiros e os nossos amigos sabem aquilo com o que podem contar. Os aliados sabem que são aliados e que não há o risco de nós os trocarmos por parceiros. Os parceiros sabem que vão ser parceiros e dificilmente serão aliados. E os amigos são amigos e os irmãos são irmãos. E, portanto, a fraternidade, na base da língua ou do percurso histórico ou da cultura e de outros laços, existe como a nossa fraternidade em termos familiares. Pode somar-se à fraternidade, obviamente, à aliança e à parceria. Não se pode transformar em irmãos quem é parceiro ou quem é aliado. Isto é muito importante e eu devo dizer, e também este é um segundo cumprimento aos ministros de Estado e negócios estrangeiros, que sempre foi assim. Temos, aliás, aqui na minha frente, dois ministros, um antigo e um atual de negócios estrangeiros. Mas neste mundo de hoje é muito importante saber-se aquilo que se conta quando se pensa em Portugal. E todo o mundo sabe aquilo que nos conta. Que a nossa vocação é ser. sermos uma plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. E digo bem oceanos, sei que aqui foi falado a economia à saúde, é evidente que o mar é uma prioridade tão importante, tão importante, que teremos a Conferência das Nações Unidas dos Oceanos em Portugal, em colaboração com o Quénia. E continuamos a lutar pela extensão da plataforma continental e continuamos a explorar todas as virtualidades da visão oceânica, isto é, da problemática dos mares. E porque somos esta plataforma, somos cada vez mais importantes. Porque o mundo, neste momento, não está numa onda de plataformas. E haver quem possa ser uma plataforma, é uma raridade. É um bem raro. Noutros tempos não era uma raridade. Hoje é uma raridade. É uma raridade porque o multilateralismo não está na moda. Está na moda o unilateralismo. E está na moda o unilateralismo e percebe-se um pouco porquê. Por causa das crises nos sistemas políticos de vários Estados e alguns deles que venceram. E por causa também da complexificação do mundo, isto é, do panorama internacional. Já tivemos panoramas claros, um mundo bipolar claro, já tivemos um mundo monopolar claro, já tivemos um mundo monopolar condicionado relativamente claro. Temos agora uma situação de transição com um pouco de monopolar condicionado, com um pouco de bipolar que pode emergir ou não e com alguma coisa de multipolar. E é em que potências globais passaram a regionais e convivem mal com isso e novas potências globais estão a emerger e vão emerger nos próximos anos e décadas. E nesta transição é natural que quem se considera potência e age como tal, coloque o assento tónico no unilateralismo. Não é bom? Não é bom porque não dá para resolver as alterações climáticas? Não é bom porque não dá para resolver o terrorismo? Não é bom porque não dá para resolver o panorama do equilíbrio de poderes à escala mundial? Não é bom para o direito internacional? Não é bom para as organizações internacionais de vocação universal ou para o universal? Não é bom. Mas é o que é. E enquanto alguns eleitorados queiram que assim seja. E enquanto alguns sistemas políticos tiverem, em termos de afirmação, essa influência. E enquanto o reajustamento de potências for o que é, nós convivemos com isso. O português é muito realista, como sabe. É muito pragmático. E, portanto, preza os valores, mas tem de conviver no dia-a-dia com realidades que não correspondem exatamente aos valores que procedem. Defende os valores. E o caso extremo é o secretário-geral das Nações Unidas. Defende os valores. Veja-se o caso das alterações climáticas. Depois não tem o sucesso pretendido, porque o tempo não é, em alguns aspectos ainda, o da consagração dos valores, mas o irmos à frente, abrindo caminho, é importante. E o termos a capacidade de sermos plataforma, todos as imudes, é um bem raríssimo. E somos. E somos. Porque pertencemos a várias organizações internacionais que permitem essa virtualidade. Permitem-nos colocar na agenda problemáticas novas que vão ganhando espaço. No momento em que o grande debate secular é qual será o centro económico do mundo. Continuará a ser o Ocidente, como foi desde a Revolução Industrial, ou voltará a ser a Ásia. As Ásias. Pensa-se na China, mas há a Índia. E há o Japão. E pode haver a Coreia, ou as Coreias, conforme a evolução dos acontecimentos. Isso está a mudar. E nós estamos lá. E o que é mais espantoso é que estamos lá há séculos. Isso às vezes é difícil de explicar a alguns amigos nossos, até um ou outro irmão, e, por maioria de razão, alguns aliados. É que nós não chegámos no século XIX, lá. Não chegámos na base de uma relação colonial típica do século XIX. Não. Nós estávamos lá há séculos. Portanto, nós compreendemos aquilo, e somos compreendidos, que só se compreende com muitos séculos de contacto. E eu lembrei-me disso, não sei porquê, no momento em que hoje passam 20 anos sobre a transmissão ou a transferência de poderes em Macau. E nós temos presente que Macau é irrepetível. Não há dois Macaus. Não há dois Macaus. É irrepetível. É irrepetível porque nós somos irrepetíveis, porque a relação que criámos em Macau é irrepetível. Foi assim, é assim, será assim. E todos percebem isso. E fazer paralelos ou fazer aplicações rápidas de outras circunstâncias é uma precipitação. Mas há relação com a Índia. O primeiro-ministro português está agora a regressar hoje, a regressar da Índia. E a Índia é o outro gigante que está a afirmar-se, numa lentidão e com um ritmo próprio da realidade oriental, que o André Mauro também retratava num texto sim pequenino que se chamava A Tentação do Ocidente, em que dois intelectuais, um ocidental e um oriental, dialogavam sobre o que é ser-se oriental e ocidental. O que é a velocidade ocidental, sendo que eu desconto que sou um ocidental um pouco acelerado, de fato. E o que é ser-se uma oriental, e eu admito que o primeiro-ministro é uma oriental, embora ocidentalizado. O que significa que permite-se mesmo, no topo do Estado português, ter uma coabitação que compreenda os vários ritmos, os vários estilos e as várias percepções do mundo. Como vai Portugal? Ora bom, no meio desta confusão universal e de um compasso espera próprio do novo ciclo europeu. Portugal vai prosseguir num caminho com a sedimentação de pontos estratégicos essenciais. Esqueçamos a política este ano e a defesa, porque essa aí já está. E falo da defesa também, porque depois é muito importante o papel das nossas forças armadas, espalhadas pelos vários pontos vitais, ao serviço deste design, mas vai numa linha que é uma linha de consistência financeira, sem a qual nada é possível. Sem a estabilização financeira nada é possível. Passa-se a vida a resolver o problema financeiro, que foi, aliás, uma espécie de maldição da história portuguesa. Vai-se ao Testamento de Dom João II, ao Testamento de Dom Manuel I, tempos teoricamente áureos, e lá dizem, cuidado, porque a situação financeira não está boa. E quando nós achamos que eles achavam que a situação financeira não estava boa, então, imaginamos como esteve no final do século XIX, como esteve a quando desse passo estratégico genial, que foi a transferência da corte no princípio do século XIX para o Brasil, as consequências financeiras da situação vivida depois, Portugal no quadro do Império, e outras várias aventuras no século XX e no século XXI. O que é facto é que a estabilidade financeira é essencial. E não é uma questão de fetiche a ideia de um superávit orçamental. Se fosse um fetiche, então, não sei quantos Estados já teriam optado por isso, por uma questão de mania, ou uma questão de moda, ou uma questão de simbologia. Não tem dois efeitos fundamentais, como compreenda. O primeiro é ser uma inversão de tendência que permite, depois, ser muito mais fácil, ir pagando a dívida pública elevada, acumulada, porque é o fenómeno inverso daquilo que existia quando a dívida era negativa e ia subindo. Agora é mais fácil descer o monte, desce mais depressa, do que era fácil travar a subida do monte. Em segundo lugar, porque abre uma capacidade de intervenção interna e externa pela percepção tida no exterior em relação à situação financeira. Para investimento, para diversificação de exportações, para credibilidade nas instituições internacionais, para credibilidade nos mercados financeiros. Portanto, não é uma mania, não é um fetiche, é uma opção que é o corolar o lógico de um caminho seguinte. Só é pena que as vicissitudes e as crises, entretanto, vividas, não tenham tornado possível, mais cedo, chegar-se a essa estabilização. Nós, neste mundo em que cada um puxa para seu lado, e está muito difícil haver entendimentos sobre o ambiente, sobre o clima, sobre refugiados, sobre migrações, sobre guerras e sobre paz, Portugal consegue ter um papel de ponte que é fundamental. As pessoas que aqui estão e que são influentes por todo o mundo, além dos que são influentes cá dentro, podem ajudar a essa ponte. Na Europa, na América, na Ásia, na África, na América Latina. E foi um bocadinho disso que eu falei, porque é essa a missão de Portugal neste momento, numa altura em que muito pouca gente pode fazer as pontes que fazemos. Eu devo dizer que nem sequer se falou do problema de superávit. Falou-se de outros problemas, da votação do orçamento, como seria a votação ou não, os pontos importantes para cada partido para poder votar de determinada forma o orçamento. Eu não escondo que é uma decisão total da Assembleia da República, porque o presidente não tem que ter opinião sobre qual é a votação, simplesmente, primeiro estou confiante que vai haver uma aprovação. Segundo, o que é natural é que essa aprovação seja uma aprovação para a esquerda. É o que é natural pela lógica das coisas. Agora, mais do que isso, o presidente não pode nem deve dizer. Não, o que eu penso é que vai ser um ano em que nós vamos dizer muito trabalho para casa, muito. Muito porque temos de fazer dois orçamentos e votá-los em menos de um ano, o que é, de facto, muito intenso. Esses orçamentos vão definir o futuro nos próximos quatro anos, portanto, fica muito definido já no ano que vem e vamos ter que preparar a presença da União Europeia, que lá dá muito trabalho também, porque a Europa está a precisar de muitas pontes e isso significa que o Governo e todos nós vamos ter, ao mesmo tempo que trabalhamos para fazer pontes lá fora, nunca descolarmos do país. Mais descansado. Eu fiquei mais descansado no sentido de que há pontos de entendimento possível entre os vários partidos relativamente ao orçamento. Portanto, penso que não haverá problemas nem na votação da nacionalidade nem na votação final global. Simplesmente há trabalho a fazer, como é natural. Há muita conversa a fazer, há muitos pontos a acertar e não é tanto para saber quem vota como, mas é porque há pontos em que é preciso ver se é possível ir mais longe para resolver problemas dos portugueses. Primeiro, que já não é uma, são duas, porque se é que são uma, outra, que hoje se vai agravar à tarde, ao que parece. Segundo, tenho acompanhado isso em ligação permanente com o Sr. Ministro da Administração Interna e através dele com a proteção civil e que, dentro do que é possível, as câmaras, as freguesias e o Estado têm tentado a correr aos milhares e milhares de ocorrências e de problemas que surgiram por todo o país. E também tive a oportunidade ontem de percorrer o sem-abrigo em Lisboa, sobretudo na zona que vai sair da Santa Apolónia e depois percorre ao Mirante Reis, segue até ao Centro Histórico de Lisboa, onde há uma grande concentração de sem-abrigo e verifiquei que, em alguns casos, eles tinham recorrido a albergues e tinham recorrido a formas de proteção, estações do metropolitano e outras, mas acompanhei também a distribuição das refeições que se atrasaram. Atrasaram um bocadinho por causa do trânsito e, portanto, foi mais complicado ontem, mas, felizmente, não havia nenhum caso particularmente grave. Encontrei problemas de trânsito, encontrei, realmente, algumas perturbações da normalidade, isso é verdade, mas, felizmente, em relação ao português, sem-abrigo, não encontrei nenhuma situação dramática e que temia encontrar, na volta que dei, num período que ainda era muito intenso, que foi o fim da tarde e o começo da noite. E esta coisa? Sabe que é muito difícil tomar medidas preventivas porque, por exemplo, previa-se que a passagem fosse mais rápida pelo território português. Não se previa que tivesse durado como durou até às tantas horas horas da madrugada, só começou a melhorar a partir das três horas da manhã. A previsão era uma previsão menos complicada do que aquela que ocorreu e ninguém previa também que viesse logo a seguir uma outra depressão que apanhasse o fim da tarde e hoje o começo da noite. Portanto, isto vai mudando num ritmo tal que o que se pode fazer de prevenção é sempre muito aleatório, é muito contingente, é muito difícil. Para mim é muito simples, nós assumimos um compromisso naquela ocasião, nós cumprimos os compromissos, ele foi reafirmado pelo Presidente Jorge Sampaio Cavaco Silva e por mim, em particular na visita do Presidente Xi a Portugal, na minha visita à China. O que quer dizer o seguinte, Macau é um caso específico, porque tem muitos séculos por trás, é um caso específico porque nós estabelecemos um relacionamento com os chineses e chineses connosco, que é irrepetível, não tem a ver com nada mais e significa o quê? As duas partes respeitarem um estatuto legal, com um conjunto de direitos dos cidadãos, um conjunto de liberdades fundamentais e com um certo poder político, mas significa também, haver desenvolvimento económico, sociólico e cultural, haver respeito à língua portuguesa e valorização da língua portuguesa, significa ir por diante, parece que vai, o novo polo da escola portuguesa em Macau, que é urgente, significa uma maior ligação entre Macau e os países de língua portuguesa através do Fórum Macau. O presidente da República de Portugal deixou uma mensagem de Natal durante a sua visita a Afeganistão aos militares portugueses que estão em serviço neste país. Siga-se então a mensagem de Marcelo Rebelo de Soja. Já disse, Sr. Ministro, esta época não é uma época qualquer. Estamos a dois dias do Natal. Portanto, estamos no Natal. E o Natal é, em todo o mundo, mas sobretudo em Portugal, uma festa de família. E por isso estamos numa festa de família, que é duplamente uma festa de família. É uma festa de família porque somos portugueses. E onde quer que haja um português, aí está Portugal. E estes portugueses e estas portuguesas que aqui estão, são Portugal vivo no coração do Afeganistão. Mas é Portugal. E é a família portuguesa que está aqui. Mas depois é a família militar. É uma outra família, também nossa. E nós pertencemos, todos os que aqui estamos, e também aqueles que são civis, mas já são também militares de alguma maneira, pertencemos às duas famílias. Somos portugueses e pertencemos à família militar. E o Comandante Supremo é o principal responsável, quer da família portuguesa, quer da família militar. E por isso não podia deixar de estar aqui convosco. Para mim, é tão importante este almoço de Natal, como será importante o jantar daqui a dois dias com os meus filhos e os meus netos. É exatamente tão importante. São todas e todos portugueses e são todas e todos da minha família. E foi essa a palavra primeira que vos quis aqui trazer. Que é viver duplamente em família esta festa que é de família. Não é vivida exatamente como já viveram noutros anos. Mas isso muda no tempo. Onde perceber isso, são muito novos, muito novos. Para quem é muito mais velho como eu, já vivi esta festa de família nos mais diversos pontos do globo. Já vivi na Ásia, já vivi em África, já vivi nas Américas, já vivi na Europa. Só verdadeiramente me faltou viver na Oceania. Ainda falta essa experiência. O que significa, primeira palavra, Estamos em família, estamos convosco, sentimos que estão connosco. A segunda palavra, já que foi dita, pelo nosso Coronel e pelo seu Ministro, que é, eu tenho dito muitas vezes, Nós somos dos melhores, dos melhores do mundo. E também, nas Forças Armadas. Somos mesmo. É ouvir os outros chefes de Estado, e o encontro nas Nações Unidas, encontros em reuniões internacionais, as mais variadas, chefes de Estado dos países da NATO, da União Europeia, ou mais, em geral, das Nações Unidas. Mas, todos reconhecem a excelência dos militares portugueses. Os militares portugueses vão onde os outros não vão. Os militares portugueses dão-se com todos os outros, como muitos dos outros, se não dão. Os militares portugueses são de uma eficiência, de uma capacidade de resposta, de uma prontidão, de uma inteligência. E, por isso, suscitam um respeito que não tem par em muitos, muitos, muitos casos por todo o universo, com outros militares e outras Forças Armadas. Por isso, nos querem. Nos querem e querem bem. E, por isso, reconhecem os nossos méritos. Somos, de facto, muito bons. É o vosso caso. É o caso daquele contingente que vos precedeu, mas é o vosso caso também. O vosso e o nosso coronel já aqui disse. No mês e meio, provaram... Mas disse ele, como disse há pouco, o oficial americano, representante do comandante, que não está cá. Disse logo à partida e com aquela espontaneidade dos americanos. Olha, eu tenho a dizer-lhes uma coisa, que é do que há de mais competente, de mais eficaz e mais necessário nos momentos verdadeiramente necessários. Isso é um motivo de orgulho, disse o Sr. Ministro e muito bem. É um motivo de orgulho para todos nós. Sabermos que em todas as missões, as mais difíceis, nós temos o nível de excelência. Nós cumprimos para além do cumprimento normal dos nossos deveres. E é tão importante cumprirmos porquê? Porque por aqui passa, também por aqui, no Afeganistão, a segurança de Portugal. Por aqui passa. A segurança de um país, de uma pátria antiga como a nossa, já não é garantida nas fronteiras físicas que nos separam em termos continentais da Espanha, em termos marítimos de imensos países. Porque temos uma zona económica exclusiva e uma plataforma continental enorme que toca as da América do Norte, que toca as da África ao Sul. Já não passa só por aí. Passa pelas fronteiras da NATO, passa pelas fronteiras que importam à defesa da Europa. E por isso aqui estamos. e por isso aqui estamos leais aos nossos aliados na exata proporção em que eles nos sejam leais. Porque é isso a aliança. Cada qual cumpre a sua parte de responsabilidade nos termos adequados ao cumprimento pelos demais. e nisso somos inexcedíveis. E fomos inexcedíveis ao longo da nossa história. Portanto, a vossa missão aqui é uma missão pela NATO. É uma missão pela realidade europeia no quadro da NATO. Mas é sobretudo uma missão para o Portugal. É uma missão para o Portugal. e nessa medida não apenas pelo Portugal que foi pela história que fomos mas pelo presente que somos e pelo futuro que será mais vosso do que daqueles da minha geração. Vosso dos vossos filhos dos vossos netos. É por eles é por eles porque Portugal são os portugueses. É pelas portuguesas e pelos portugueses que esta missão faz sentido. E por isso também como representante de todas as portuguesas e todos os portugueses vos agradeço. Não agradeço o mero cumprimento do dever. Agradeço a excelência no cumprimento do dever. Agradeço a generosidade no cumprimento do dever. agradeço a capacidade de superação no cumprimento do dever. Porque há uma coisa que se aprende muito cedo. Há várias formas de cumprir o dever. Há graus de cumprimento e o vosso está no grau máximo de cumprimento e por isso merece essa gratidão. E agora porque aquilo que nos une é Portugal acho que devemos em conjunto cantar o nosso hino à portuguesa. Vinho, café, frutos secos, doces e licores são alguns dos produtos tradicionais que fazem parte do cabaço de Natal de algumas lojas em Cabo Verde. O objetivo é facilitar na escolha de presentes e promover o país. Para facilitar a escolha de presentes e promover o país, algumas lojas em Cabo Verde constroem cabazes de Natal. Vinho, café, atum, sabonetes, óleos artesanais e frutos secos são alguns dos produtos tradicionais utilizados. No centro histórico do Platô, na cidade da Praia, um grupo de artesãos, a maioria mulheres, transformou uma loja de flores numa galeria de arte e café. Aqui produzem, vendem os seus produtos e partilham as despesas. A maior parte que nós montamos aqui são cabazes presentes para dar ideia às pessoas do que é que elas querem comprar nesse período de Natal. Porque às vezes estamos tão preocupados do que é que vamos comprar e às vezes nem temos ideia. Nós fazemos aqui alguns exemplos. As pessoas acedem, apelem mais coisas aos produtos dentro dos cabazes ou aceitam o que nós temos aqui. Somos muito bem aceitos. É uma loja que vem tanto nacional como internacional, clientes nacionais e internacionais gostam muito exatamente por essa diversidade que temos tido aqui. Essa diversidade é por causa do grupo também diversificado que nós temos. Tem cabazes de tudo, o preço que varia desde 1.500 até o preço que a pessoa quiser. Já não têm pedidos de algumas empresas e não se aguarda mais pedidos não se é disponível para o monte de cabazes até a véspera de Natal. Qualquer pessoa que vem não está preparada na hora, a pessoa está saída de ali já com cabazes de acordo com a sua preferência. Nesta época festiva, as mulheres não têm as mãos a medir para informar cabazes de Natal com produtos típicos do país. Muitos deles feitos na loja com uma bijuteria. Natal feliz para tudo, família, para ser melhor do que anos anteriores e para anos que você também será ainda melhor. Em Portugal, árvores ardidas ou doentes da Serra de Monchique no Algarve ganham vida durante a guarda de Natal. O escultor Nelson Ramos transforma os troncos em figuras do presépio. Árvores ardidas ou doentes da Serra de Monchique no Algarve ganham vida durante a quadra de Natal nas mãos do escultor Nelson Ramos. A transformação dos troncos em peças de arte de grandes dimensões é efetuada apenas com recurso a motosserras, cada uma com funções específicas, tarefa que, para o escultor, não é a principal dificuldade. As ferramentas, para já, têm que estar bastante afiadas, têm que ter guias apropriadas para certos cortes porque tenho várias motosserras de vários tamanhos, depende dos cortes que sejam para fazer. Depois, aqueles mais de pormenor é utilizado as chamadas carving, que são umas guias pontiagudas que permitem que se contornem dentro da madeira. Mas a maior dificuldade não é só manusear as motosserras e sim trabalhar a madeira. Porquê? Porque estas madeiras são madeiras sempre destruídas, ou estão loucas, ou estão apodrecidas, ou estão muito afetadas pelo bicho. No caso deste tronco, que era uma árvore bastante grande, centenária, foi atingida pelos incêndios e no qual eu faço sempre reciclagem de troncos. Eu nunca faço esculturas, ou isto é, nunca é abatida uma árvore para eu fazer uma escultura. Natural do Algarve, mas residente no Alentejo, Nelson Ramos, entalhador de profissão, começou a esculpir com motosserras há cinco anos. Em 2017, iniciou o projeto em Monchique. Fiz três figuras, José, Maria e o Menino Jesus. O ano passado, fiz os animais, a vaca, o burro e a ovelha e este ano estou a construir os três reis magos. Ainda falta o anjo e o pastor. As peças que demoram em média quatro a cinco dias para serem esculpidas vão ficar instaladas no presépio no centro da Vila de Monchique. O ministro das Finanças de Portugal afirmou que mantém a previsão de um déficit de 0,1 para o ano de 2019. Apesar disso, até o terceiro trimestre registrou-se um saldo orçamental de 1% do produto interno bruto. O saldo orçamental até ao terceiro trimestre permite antever o cumprimento mais uma vez das metas orçamentais a que o governo a que o governo se estabeleceu. Temos um saldo que é ligeiramente negativo em 2019. Esta é a previsão para o final do ano e este saldo ligeiramente negativo para o conjunto do ano permite acomodar o impacto do pagamento do subsídio de Natal dos funcionários e pensionistas. Devo recordar que o quarto trimestre em termos orçamentais tem normalmente um saldo negativo. Foi assim em 2018 no valor de 1.587 milhões de euros. No terceiro trimestre de 2019 o saldo orçamental que face ao ano anterior foi também ele ligeiramente pior no valor de 370 milhões de euros permite ainda assim antecipar com as cautelas e o respeito por aquilo que são as contas públicas nos tem merecido e que mantenhamos uma previsão cuidadosa para o final do ano. Esta evolução do IRS e do IRC deve-se exclusivamente às medidas adotadas em 2019 e que fizeram reduzir o esforço fiscal nestes dois impostos e elas são fáceis de avaliar. Por um lado temos a reforma dos escalões do IRS que como sabem teve impacto em 2018 e 2019 e fez cair muito significativamente o IRS pago pelos portugueses. E no lado das empresas temos a dispensa de pagamento do PEC que teve um impacto muito significativo de mais de 150 milhões de euros nos impostos pagos pelas empresas em sede de IRC em 2019. Na celebração dos 20 anos de estabelecimento da Residência Administrativa Especial de Macau a Lusa entrevistou Rodrigo Brum secretário-geral adjunto do Foro 1 para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. A Lusa entrevistou também Amélia Antônia presidente da Casa de Portugal de Macau e Imagem. Vamos agora ver a entrevista. Bom, eu não estive presente mas as mensagens que tenho ouvido dizem respeito a um futuro que não diz só não tem só a ver com Portugal e na parte que me diz respeito em relação ao Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa os oito países de língua portuguesa as perspetivas são particularmente eu diria risonhas porque estamos inseridos Macau está neste momento inserido num contexto da grande Bahia de Guangzhou Hong Kong e Macau que se fosse um país autónomo seria o décimo país no mundo. Macau por sua vez segundo as estatísticas ou as previsões do Fundo Mundial Fundo Monetário Internacional será no próximo ano a cidade do mundo com maior PIB per capita portanto tudo isso são aspectos positivos que os países de língua portuguesa nos quais se inclui Portugal deveriam poder beneficiar deveriam poder e saber beneficiar bom o que Portugal deve fazer não me compete a mim dizer eu penso que os países de um modo geral têm que abordar a China com uma estratégia própria não quer dizer que tudo tenha que ser através de Macau muito pelo contrário nós verificamos que o comércio internacional da China com o conjunto dos países de língua portuguesa é em três quartos com o Brasil e esse volume passa pouco por Macau portanto isso é a demonstração de que não tem que ser necessariamente com Macau mas os países mais pequenos e convenhamos Portugal é o terceiro nesta lista vem a seguir ao Brasil e a Angola os países mais pequenos têm certamente muito a beneficiar através dos acessos facilitados que a plataforma de Macau onde português é língua oficial onde existem bancos nomeadamente bancos portugueses permitem um acesso ou permitem um melhor contato com essas hipóteses muito tentadoras que todos nós ouvimos falar em relação à China de um modo geral mas que se podem concretizar aqui na província de Cantão estou otimista que sim é uma oportunidade eu tenho dito que para Macau também é uma oportunidade que não se pode desperdiçar a ligação à Grande Bahia ao projeto da Grande Bahia que tem previsto e é um projeto com a chancela de Pequim e nesse projeto está prevista a ligação com os países de língua portuguesa portanto isto não pode ser descurado nem por Macau nem por nenhum dos países de língua portuguesa Eu não tenho dúvida sobre o papel da comunidade portuguesa eu penso que é uma data muito especial para a China é um marco para eles portanto é normal e natural que haja uma grande ênfase do ponto de vista político portanto com uma perspectiva global mas estão lá os toques no discurso do presidente a chamar a atenção para que sendo a cultura chinesa a dominante que é para trabalhar com as outras e manter as pontes e o entendimento etc quer dizer não é aquele discurso para pôr a ênfase nessa parte mas não está esquecido dentro do discurso e eu tenho para mim que a insistência sistemática do presidente nem todas as vezes que falou quando fala do país dois sistemas com características de Macau não é por acaso porque senão não haveria necessidade de estar a pôr sempre em destaque as características de Macau eu acho que é um recado é um recado obviamente para Hong Kong sobre o que se passa em Macau mas eu penso que não é exclusivamente para Hong Kong eu penso que é também para certos setores de Macau que só vem um país que não vem o segundo sistema que vem o segundo sistema mas esquecem que Macau é importante exatamente porque tem determinadas características e portanto eu acho que de uma maneira muito à chinesa muito soft muito diplomática de uma forma que é preciso olhar e ouvir duas vezes e perceber eu penso que está lá tudo na mesma é a minha opinião nós estamos neste momento inclusive o executivo nomeado cinco secretários tanto quanto eu julgo saber só haverá um secretário que não domina a língua portuguesa portanto quatro secretários que falam português normal eu penso que isto também é sintomático e quando eu ouço dizer que o não fala eu tenho alguma dúvida se não fala mesmo ou não fala o suficiente para considerar que fala porque pelo percurso de cada um deles dá-me ideia que não é propriamente desconhecedor de português mas acho que sim não tenho não tenho não estou não estou particularmente preocupada com esse ponto de vista eu penso que o investimento no português nas ligações com a comunidade portuguesa com as comunidades de língua portuguesa tem sido uma preocupação sistemática e portanto eu não não acredito porque isso seria desvirtuar portanto o valor que Macau tem e portanto eu não acredito nisso o festival de gastronomia atrai muitos residentes e visitantes seduzidos pelas deliciosas iguarias asiáticas europeias chinesas e locais com a organização de espetáculos de música ao vivo bem com outras atividades para animar este evento esta festa gastronômica se tornou um popular acontecimento anual o festival caracteriza-se pela sua atmosfera descontraída e a presença de inúmeras bancas de rua os festivais estão também para promover Macau porque diversifica a oferta gastronómica o Clube Lidar também já tem uma marca aqui no mercado turístico não é por acaso que nós recebemos aqui nomeadamente ao jantar diariamente dezenas chineses japoneses coreanos etc para além de residentes de Macau não é só sócios e por outro lado também serve e é muito importante para nós como uma escola porque este restaurante portanto que é considerado talvez o melhor restaurante português de Macau ou um dos melhores restaurantes portugueses é difícil sempre avaliar com um ar absoluto mas é uma referência positiva muito positiva não tem nenhum português a trabalhar na cozinha são apenas filipinos os filipinos aprendem muito isso bem são excelentes profissionais têm grande estabilidade de resto vocês já tiveram a oportunidade de falar com alguns que estão aqui há 20 e tal anos portanto isso para um restaurante é fantástico estes festivais servem para eles terem uma maior consistência para terem acesso a novas receitas novas maneiras de apresentar e hoje não tenho dúvidas em que este restaurante em qualquer cidade de Portugal seria um sucesso também para quem reside aqui como é o nosso caso quem reside aqui o mercado o mercado da saudade o restaurante a saudade o clube militar faz-nos sentir como em Portugal quer dizer que uma pessoa chega a poder ter acesso a um bacalhau a algum estar ter acesso a um caldo verde ter acesso a um rojões a minhota etc e com qualidade de facto para além do vinho e do pão da própria cultura da própria maneira de apresentar faz com que o clube militar seja de facto um foco importante de difusão da gastronomia portuguesa e portanto em relação aos portugueses é sem dúvida uma situação de grande regozijo quando chegam aqui nomeadamente quando as pessoas vêm cansadas já de outras gastronomias que não a portuguesa para andar e a passear e chegam aqui e encontram gastronomia portuguesa genuíno sim para aqui para os residentes é um estante para alguns é a sua segunda casa que há muitas pessoas que fazem aqui todas as suas prefeições e para outros de facto funciona também como um restaurante com a marca da cidade é diferente de ir a Macau Macau é uma mistura de culturas em que a autenticidade portuguesa ainda se mantém em alguns dos cantos e nós estamos aqui num exemplo disso que é o clube militar e como vocês puderam constatar na cozinha a equipa dos colaboradores é toda de filipinos portanto que há 20 anos estão a trabalhar nesta cozinha e vestem a camisa da cozinha portuguesa são 20 anos são 20 festivais gastronómicos por cá passaram imensos chefes portugueses todos nós deixamos aqui a nossa marca há pratos nas cartas com todos os nomes dos chefes que por cá passaram e eles interpretam muito bem a cozinha portuguesa portanto é sempre bom voltar ao sítio onde fomos felizes e aqui em Macau isso acontece quer dizer chegar aqui ao pé destas pessoas que falam o inglês acessível mas tentam falar português isto a nós como portugueses dá-nos um alento vir aqui outra vez e depois o clube militar tem acho que aqui um papel fundamental manter a cultura viva e a astronomia viva de Portugal mas acho que neste caso aqui um pouco pela mão e pelo trabalho de gestão que o coronel Geraldes tem feito aqui no clube acaba por estar muito presente ou seja a importância que ele dá à gente portuguesa a importância que ele dá a toda esta Portugalidade seja ao almoço no buffet ou seja ao jantar na carta demonstra que realmente há aqui uma preocupação extrema em que quem vem ao clube sentir este ADN português o facto de serem filipinos ou serem chineses a fazer a cozinha acho que isso é claramente secundário o que é importante é realmente o sentimento com que a fazem e o sentimento é claramente português Formas e informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa sepulpê na GMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto